Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma subtração. 200 menos 198. Quanto que dá? Vamos resolver esse problema de duas formas. Primeiro, usando o algoritmo e depois completando-o subtraindo até obter o minuendo. Como assim? 200 menos 198. Nessa subtração, 200 é o minuendo e 198 é o subtraindo. O resultado da subtração é chamado de diferença ou resto. Como eu disse, vamos realizar essa subtração primeiro usando o algoritmo de pedir emprestado. Escrevemos o 200 e abaixo dele o 198. Aqui nós temos o cuidado para que algarismos de uma mesma ordem fiquem em uma mesma coluna. Veja aqui a coluna da ordem das unidades e aqui a coluna da ordem das dezenas e aqui a coluna da ordem das centenas. Fazemos um traço horizontal abaixo do 198 e colocamos do lado esquerdo o símbolo que indica a operação de subtração. Começamos olhando para a ordem das unidades. De onde temos zero unidades, não retiramos oito unidades. Então olhamos para a ordem seguinte. Na ordem das dezenas, temos um zero no 200. Então não podemos pedir emprestado daí. Olhamos para a próxima ordem. Na ordem das centenas, temos o algarismo 2 no 200. Tomamos uma centena emprestada, daí fica apenas uma centena nessa ordem. A centena que pegamos vale 10 dezenas. Pegamos uma dezena emprestada, daí ficam nessa ordem apenas 9 dezenas. A dezena que pegamos vale 10 unidades. Quem for mais esperto perceberá que o que fizemos foi escrever o número 200 como 190 e 10. Então começamos a fazer a subtração de fato. Se de 10 unidades retirarmos 8 unidades, ficamos apenas com 2 unidades. Se de 9 dezenas retiramos 9 dezenas, ficamos com 0 dezenas. Se de 1 centena retiramos 1 centena, ficamos com 0 centenas. Podemos desconsiderar os zeros à esquerda do resultado. Assim, 200 menos 198 é igual a 2. Você achou trabalhoso usar o algoritmo nesse caso? Sim, você tem razão. Acho mais prático, nesta situação, completar o subtraindo até obter o minuendo. Como assim? O subtraindo é o 198 e o minuendo é o 200. Quanto falta ao 198 para chegar em 200? Basta contar. 199, 200. Então faltam duas unidades, isto é, 200 menos 198 é igual a 2. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Só o cuscuz com ovo, ó! Perceba que neste vídeo, mais do que apresentar o algoritmo da subtração, eu quis mostrar para você a possibilidade de completar o subtraindo até chegar no minuendo, simplesmente contando e evitando fazer todos os passos do algoritmo da subtração. Você pode sugerir nos comentários a próxima subtração que apresentaremos aqui no canal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!